Bom, nesse vídeo vai ser bem importante que você concentre aqui exatamente no conteúdo do vídeo, tá? Não concentre muito em mim, porque eu tô gripado, então minha voz tá meio estranha e eu tô com conjuntivite também, meu olho tá meio vermelho e tal, então olha que coisa, né? Mas, eu vou gravar o vídeo mesmo assim, é até bom pra, de alguma forma, a gente incentivar a ver que as coisas não precisam estar perfeitas, né? Pra você fazer o que é preciso ser feito. Ok? Então, vamos lá. Quero falar com você aqui, nesse vídeo, sobre uma coisa, eu tive uma conversa três dias atrás, né? Me convidaram pra uma reunião pra falar pra algumas pessoas que trabalham com marketing de rede, né? Coisa do tipo. E pra falar especificamente, né? Da questão da mentalidade, da importância de se livrar das cânceres limitantes, sobre dinheiro, que não adianta se tá num negócio muito bom, mas se você pensa assim, beleza. Mas fora isso, fora essa questão mental, eu falei, olha, o negócio que vocês estão, ou que alguns pretendem entrar, é muito bom, por quê? Porque ele se enquadra em uma coisa que é extremamente importante pra quem quer realmente enriquecer, tá? E vou conversar sobre essa coisa com você aqui nesse vídeo. E essa coisa... Tá aqui nesse livro. Segredos da mente milionária. O livro, a gente já fez inclusive um estudo completo dele aqui no canal, então faz total sentido aí você... Seguir realmente o que tá sendo falado aqui nesse livro, tá? Vamos lá. Vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando em cima disso, certo? Olha só. Observe que há uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja custe caro. Consequentemente, pra ser livre... Aí, olha só, aqui já tem uma coisa que é um paradigma pra muitos, olha. Você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. Ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso é um paradigma, né? Como assim ganhar dinheiro sem trabalhar? A maioria de nós aprendeu que pra ganhar dinheiro tem que trabalhar. E trabalhar duro, trabalhar muito, trabalhar da manhã até a noite, né? Como assim ganhar dinheiro sem trabalhar? E ele fala, olha, o rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê pra pagar seu estilo de vida desejado. Então, não sei se você já ouviu falar nesse termo, né? Renda passiva. Renda passiva é isso. Você estar ganhando dinheiro sem estar fazendo alguma coisa ali, efetivamente. Então, a primeira coisa aqui, e eu vou te mostrar aqui, baseado aqui no livro mesmo, ele cita duas formas de fazer isso. Mas antes do como, é importante aceitar essa ideia. Tipo assim, ó, ok, eu aceito que essa é realmente a forma. E assim, gente, eu te convido a fazer uma pergunta, tá? Assim, fazer uma pergunta. Aí, especialmente pra você que, de repente, trabalha por conta própria, né? É um empreendedor que trabalha por conta própria. Se você parar de trabalhar uma semana, o que que acontece? Continua o dinheiro cair na sua conta? Se você se machuca, se você fica, por exemplo, como é o meu caso aqui, pô, deu um negócio nos olhos que contamina outras pessoas, aí você não vai poder interagir. E aí? O que que acontece? Se acontecer isso, né, e você para de receber, você tem um problema, porque você tem que ser um super-humano, né? Não pode acontecer imprevistos. Então, pra suprir essa questão, é preciso você ganhar dinheiro sem trabalhar. Aí ele cita aqui, beleza, mas como fazer isso, né? Ele cita, olha. Identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha pra você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbios, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. Então, o que que seria esse dinheiro que trabalha pra você, né? Você tem um dinheiro e investe esse dinheiro em alguma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ele falou, ah, por exemplo, uma coisa que é bem comum é a bolsa de valores, né? Até algum tempo atrás era bem comum colocar na poupança, né? A poupança rendia, durante algum tempo aí, tinha gente que vendia a casa pra colocar dinheiro na poupança, porque rendia bastante, não é o caso mais, né? Pelo menos não por enquanto, né? Essas coisas mudam muito, pode ser que um dia volte a ser algo interessante também, mas pelo menos no momento não é. E, sei lá, ah, tem uma empresa ali, eu tenho um dinheiro, vou investir naquela empresa, e se ela vender muito, essa é uma forma, né? Só que essa é uma forma que não é pra todo mundo, essa é uma forma pra quem já tem dinheiro. Então, a pessoa conseguiu ganhar dinheiro de alguma forma, ela tem um montante ali, ela fala, eu vou investir em algo. Maravilha. Só que não é pra todo mundo, não é pra quem não tem dinheiro. Como que você tem renda passiva sem ter dinheiro, né? Aí tá aqui, ó. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha pra você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos, marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Aí eu até grifei isso aqui, ó. Vou ter qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Volto a dizer, é uma questão de energia. A ideia é que o negócio e não você funcione e produza valor para as pessoas. Isso aqui, essa segunda parte, é acessível a qualquer pessoa. É acessível a qualquer pessoa. Então, ele deu aqui algumas ideias, vamos colocar as mais comuns, né? Então, por exemplo, ele falou aqui do marketing de rede ou multinível, né? É uma coisa que faz total sentido. Por que que é uma renda passiva, né? Na maioria dos programas de marketing multinível funciona assim. Você pode vender lá os produtos e aí cada um tem um que é perfume, tem um que é creme, tem um que é produto de limpeza, tem um que é alguma coisa, enfim, independente do que seja. Você pode vender, ganhar vendendo ali os produtos. Não necessariamente ele é uma renda passiva. Mas como que é a renda passiva? Você cadastra pessoas, essa pessoa vende os produtos ou ela convida outras pessoas e aí você ganha em cima daquilo que a outra pessoa está fazendo. Isso é uma renda passiva. Estou pegando aquele exemplo que eu falei, né? Se acontecer de você ficar doente, beleza. A pessoa lá que é bem sucedida, né? Que consegue realmente fazer acontecer ali no marketing multinível, vai ter outras pessoas ali, ela vai ganhar em cima do trabalho de outras pessoas e está tudo bem com isso, faz parte. Então, ela não vai, a fonte não vai secar, né? Essa é uma das formas. Para quem, por exemplo, trabalha com produtos, Ah, eu tenho uma loja e eu vendo produtos, por exemplo. Uma forma de fazer isso é, por exemplo, colocar os produtos a vender na internet. Quando você coloca para vender na internet, você pode estar dormindo, você pode estar passeando com o seu filho, pode estar acontecendo alguma coisa e a pessoa está lá comprando o seu produto. E aí, claro, se for um produto físico, depois vai ter que levar no correio, alguma coisa assim. Mas, para a pessoa comprar, não precisa ter, na maioria das vezes, uma interação ali com você. Outro exemplo, isso aqui que você está vendo agora é uma fonte de renda passiva, para mim. Você está vendo esse vídeo no momento que eu não estou fazendo esse vídeo. Eu gravei esse vídeo antes e ele está aqui e você está assistindo. Você está assistindo e esse vídeo pode ser assistido por 100 pessoas, e pode ser assistido por um milhão de pessoas. Um vídeo que eu demorei o mesmo tempo para fazer. O negócio que trabalha para você. Então, no caso que o YouTube está trabalhando para mim, e eu estou recebendo aqui de alguma forma. Seja através de anúncios, seja através de algum programa meu que você adquira, alguma coisa do tipo. Então, essa estrutura aqui é excelente. A internet é o local, para mim, a internet é o local da renda passiva. Então, hoje, especialmente aqui o YouTube, é excelente para isso. Mas a ideia aqui do vídeo não é nem te falar de algo específico, sabe? Mas é colocar na sua cabeça essa ideia. Então, reflita, faça para você essa pergunta que eu fiz. Se acontecer alguma coisa e eu não puder trabalhar durante um mês, o que acontece? Talvez você vai falar. Vamos colocar um extremo aqui. Eu passo fome. Cara, então não pode. Sabe? E é claro que aí não é uma coisa que você vai, talvez, largar o que você faz hoje. Não, mas é você colocar na sua cabeça. Pô, eu preciso ter alguma coisa que vai trabalhando para mim ali. Primeira coisa é colocar essa ideia. Se você não tem ideia do que fazer, aí eu te convido a conhecer o programa Mensageiro Próximo. Tem um link aqui na descrição. Basicamente, qual que é a ideia do Mensageiro, né? Você pode fazer essa renda passiva. Eu estou aqui gravando esse vídeo, né? Então, exige um trabalho aqui. Exige um trabalho. Exige essa estrutura. Exige alguém para editar. Você pode, participando do programa Mensageiro, pegar esses vídeos meus e monetizar esses vídeos. Ganhar em cima dos conteúdos que eu produzo, né? Tanto em anúncios, como vendendo produtos como afiliado, ok? É uma excelente forma aí de renda passiva. Tem um link aqui na descrição. Então, se você não tem ideia do que fazer aí para gerar essa renda passiva, tem aqui essa opção do Mensageiro. Agora, um detalhe. E esse aqui, a gente vai até fazer um corte aqui depois nesse vídeo, quando for na próxima semana. Estou gravando esse vídeo aqui dia 26. Até o final dessa semana, o Mensageiro vai estar na condição que você vai clicar aqui e vai descobrir. A partir da próxima semana, a gente vai aumentar o valor dele em três vezes, o preço para participar. E ele vai ser um programa de pagamento anual. Hoje em dia, é pago uma vez, pronto, você está dentro. Depois, vai ser um programa de pagamento anual, tá? Então, isso é somente para você que está assistindo esse vídeo na semana que ele está sendo postado. Depois a gente consegue aqui editar, aqui no próprio YouTube, né? Ele dá essa opção, a gente vai cortar isso daqui. E aí, quem assistir não vai ver essa parte. Então, se você está assistindo na semana que está sendo postado, clica aqui e, se fizer sentido lá para você, já participe, ok? Bom, fez sentido isso aqui para você? Essa questão aqui da renda passiva? Você já tem algum tipo de renda passiva? Coloca aqui nos comentários se você já tem, se isso faz sentido para você. Se realmente você considera isso importante. Eu gosto muito de saber qual é a sua opinião sobre as nossas conversas aqui, ok? E, de novo, peço aí desculpas pelo estado aqui. Mas, na verdade, melhor do que pedir desculpa, eu gostaria que o serviço para você realmente dê uma inspiração, assim, sabe? Aparecer desse jeito, com o olho estranho, falando assim, é uma coisa que é meio desconfortável, né? Mas, o ganho em fazer o vídeo, né? O benefício em fazer o vídeo, para mim, é maior do que qualquer tipo de, sabe? Ah, o que vão pensar, tá? Então, leve isso aí para a sua vida. Não esquenta muito a cabeça com o que os outros vão pensar. Não faça que é preciso ser feito aí, que tudo vai dar certo. Beleza? É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.